Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e eu falo muito sobre música pop. E eu já quero te convidar pra se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. Me ajuda muito. Nesse vídeo vocês vão poder conferir a minha reação ao primeiro lançamento solo da Alisa, do Blackpink. Então daqui a alguns minutinhos, a uma da manhã, a Alisa vai lançar o seu primeiro projeto solo, seu álbum single solo. E eu não podia deixar de gravar a minha reação, de registrar e compartilhar com vocês. Eu adoro o Blackpink, tem alguns vídeos pontuais aqui no canal reagindo a coisas do Blackpink. Eu também reagi ao lançamento solo da Rosé e aí eu achei que faria sentido reagir ao lançamento solo da Alisa também. E é pra isso que a gente tá aqui, tá bem? Vamos esperar só um pouquinho e aí daqui a pouco eu volto pra poder escutar a música, assistir o clipe, enfim. Entender como vai funcionar essa dinâmica. É o seguinte, pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter no primeiro single álbum da Alisa, dois lançamentos, né? Duas faixas. A faixa Lalisa e a faixa Money. E a gente vai ganhar um clipe pra Lalisa agora, a uma da manhã. Eu amo que o primeiro single solo da Alisa vai se chamar Lalisa. É tudo pra mim, né? Nada mais justo do que se chamar Lalisa. E vai começar em alguns segundos. A estreia começará em breve. Vou tomar uma aguinha. Meu Deus, belíssima. Meu Deus, que vestido é esse? Belíssima. E aí a jaqueta, tipo, do esquadrão suicida. What's my name? What's my name? Lalala, lisa. Gente, ela está belíssima. Nossa, e o clipe também. É bem o que eu esperava que a Alisa lançasse. A polícia coreografando. É triste. Olha, belíssima. No deserto, entendeu? Belíssimo esse clipe. A vibe tem muito a ver com ela. Olha. Isso era uma coisa que eu estava pensando. Ai, que linda. L-A-L-I-S-A. Meu Deus, quantos cenários diferentes num clipe só, né? É ela, entendeu? É ela. Lalisa, Lalisa, Lalisa. Eu amei. Lalisa, Lalisa. Lalisa, Lalisa. Lalisa, Lalisa. Eu amei os vários cabelos diferentes, as perucas todas, porque ela sempre mudou muito de cabelo ao longo do Blackpink. Ah, é assim, ó. Tudo pra mim. Gente, uma coisa que eu preciso elogiar a produção do Blackpink. Viu quem é que esteja por trás disso aqui? Os três projetos solos que a gente teve até agora, que foram o da Jane, o da Rosé e agora o da Alisa. Tem muito a cara delas. Cada projeto tem a cara da integrante em questão, né? Quero ver o que vão fazer com a Jisoo, quando chegar o momento dela. Mas eu estava muito me perguntando. Ah, tá, eu sei como foi o da Jane. Achei que teve muito a ver com quem ela é. O da Rosé, pra mim, foi, nossa, muito a cara dela. E eu estava me perguntando como ia ser o da Alisa. Porque a Alisa tem uma vibe diferente das outras duas, né? Cada uma delas é bem única. Então eu estava animada pra ver como que ia ser mesmo. E eu gostei. Achei que tem muito a ver com quem a Alisa é. O que que acontece? La Alisa é o single, né? Mas tem uma outra faixa que foi lançada também, que deve provavelmente ganhar um clipe depois. E eu vou colocar pra escutar, porque é a faixa Money. Tá bom? Vamos dar play. Também tem uma vibe mais, assim, urbana. Que é o que eu esperava mesmo pra Alisa. Tipo assim, Seven Rings. A vibe de Seven Rings. Eu quero, eu tenho. Nossa, sério. Assim, muito a cara dela. Mostrando muito a personalidade dela. E eu gosto disso. Principalmente porque me dá a sensação de que o gerenciamento realmente se preocupa com quem elas são e querem ser enquanto artistas. Gostei mais da outra música do que desse. Gostei mais da outra música do que desse. Gostei mais da outra música do que desse. Aquelas, né? E é isso. Escutamos o lançamento solo da Alisa. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Vocês gostaram? Vocês sentiram que tem muito da vibe dela mesmo? Vocês concordam comigo? Quero saber. Obrigada por terem me assistido. Um beijo grande. E a gente se vê numa próxima oportunidade.